A CIDADE NO BRASIL Viajante, você me vê agora? Eu sou o imortal. É um Deus. Você fracassou. Testemunhe o nascer de uma nova era. O que você quer dizer? Você fracassou! Você fracassou! Você fracassou! Não, não, não. Eu sou... Eu sou... Eu sou o que você quer dizer. Eu sou um... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto